Quando a gente fala aí nessa questão da política, pessoal, a gente vê muitos políticos que muitas vezes não estão preocupados aí com a população, com quem realmente os elege, a gente tem que investir na molecada para quem sabe, quando eles assumirem cargos públicos no futuro, repensem toda a situação. E alguns estudantes da região foram selecionados para participar do projeto Parlamento Jovem. É uma iniciativa que pretende fortalecer a democracia e proporcionar a estudantes do ensino médio de todo o Brasil a vivência do trabalho dos deputados federais. João Vitor sempre foi estudioso e dedicado em suas tarefas. Responsável e companheiro, nunca foi motivo de preocupação para a mãe. Determinação, muita sabedoria, ele sempre lutou muito pelos ideais dele. E aos 17 anos, cursando o terceiro ano do ensino médio, João Vitor elaborou um projeto de lei que foi selecionado e ele é agora um dos 78 estudantes de todo o Brasil. A integrar o Parlamento Jovem 2017 e vai passar uma semana na capital federal na rotina de um deputado. O Jovem Parlamentar é um programa de educação para a democracia, realizado todos os anos pela Câmara dos Deputados. O objetivo é proporcionar aos estudantes do ensino médio a vivência do trabalho dos deputados federais. Esse processo educacional que os jovens estão tendo na escola com relação à representação, tende a melhorar a nossa representação política e também a sociedade. O projeto dele tem a intenção de fazer com que os jovens possam exercer a cidadania. O meu projeto propõe uma semana no ensino médio de estudo da cidadania, de estudo de leis, de estudo do mercado de trabalho. O que um cidadão e um profissional deve fazer para que o Brasil, enquanto nação, enquanto um país que preze pelo melhor de todos. Um trabalho que custou horas de lazer e descanso e que contou com a ajuda de familiares, professores e amigos. Tudo que ele entra de cabeça para fazer, ele vai até o fim, dando o máximo. Eu acho que é o ponto mais importante da personalidade dele. Vamos agora para Arassatuba, onde a repórter Michele Bacelar foi conhecer outro estudante que também foi selecionado para participar do Parlamento Jovem. É isso mesmo, Melissa. Ele estuda nesta escola estadual de Arassatuba. E os pilares do ensino aqui estão até na parede da biblioteca. Conviver, fazer, conhecer, ser. Pois é, o Leilson levou tudo isso muito a sério. Tanto que o projeto de lei que ele criou e agradou a Câmara dos Deputados propõe melhorias para a educação em todo o país. A ideia apresentada pelo aluno que tem 16 anos é que seja previsto na Constituição que os custos das escolas estaduais devem ser divididos com o governo federal. Dessa maneira, teriam mais recursos para investir em projetos educacionais e até para melhorar a estrutura das escolas. Hoje é tudo o governo estadual que vem de lá do federal, manda para o governo, depois eles dividem entre o professor e a escola. Assim já ficaria muito mais fácil. Eles mandariam o governo estadual dividir com a escola e o governo federal com os professores. Aí já feriam os professores, entre outros, a educação. Então, ficaria bem mais fácil de administrar o dinheiro e ajudaria bem mais a escola. Foi o Diogo, professor de História e Sociologia, que ajudou o Leilson a elaborar o projeto de lei que foi selecionado entre mais de mil propostas de alunos do ensino médio de todo o país. Ele já inspirou muitos alunos e eu passo pelos corredores aqui da escola e eles já falam, professor, eu quero ser o próximo, professor, eu quero ser o próximo. Então, a gente está trabalhando na base para, quem sabe, daqui a uns anos conseguir mandar mais um aluno para esse programa fantástico. Exemplo para outros alunos e orgulho para o pai, que nunca imaginou que o filho chegaria tão longe, sendo ainda tão jovem. Eu fiquei super contente, contente demais, por saber que uma escola que eu estudei, meu filho está estudando e está tendo bons futuros pela frente. Eu trabalho todos os dias, da melhor forma possível, para discutir política com neutralidade, para plantar essa semente de que é a educação e atividade política com ética que vai melhorar o nosso país. E é justamente isso, os jovens de hoje são os políticos de amanhã. Quem sabe a gente tira esse bando de dinossauros que está aí ocupando as assembleias estaduais, está ocupando a Câmara, o Senado, enfim, há muito tempo. E não estão nem aí, não estão ligando para o povo, estão preocupados com os interesses pessoais, os interesses aí institucionais que muitos deles têm. Então, vamos repensar, vamos apostar nessa molecada. Eles são o futuro do nosso país e, claro, a gente tem responsabilidade disso, né? 2018 tem eleição, a gente vai chegar nas urnas, tem que ter responsabilidade. Tomar cuidado com o discurso que você vai cair, tomar cuidado na informação, sempre daquela história do bom moço, do bom discurso. Tem que ficar muito atento para não cair aí numa enrascada e viver um país como a gente está vivendo agora, que está cada vez pior, né? Corrupção existe desde que o Brasil é Brasil, mas está ficando cada vez mais à tona e isso é muito preocupante.